Olá a todos, gostaria de parabenizar todos os dentistas que estão nos assistindo pelo dia do dentista. Existem duas datas para comemorar o dia do dentista, isso mostra então o tamanho da importância desses profissionais na sociedade, no Brasil e no mundo. No Brasil é comemorado no dia 25 de outubro, essa data foi escolhida porque no dia 25 de outubro de 1884 foi assinado o primeiro decreto que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. E o dia mundial do dentista é comemorado também em outubro, mas no dia 3. E assim como no Brasil, essa data foi escolhida porque em 1840 foi criado o primeiro curso de formação odontológica em Baltimore, nos Estados Unidos. A história da odontologia começa no Paquistão. Durante uma escavação no Paquistão foram encontrados nove indivíduos com um total de 11 dentes que receberam escavações com o que seriam os equipamentos manuais ancestrais das brocas em peça de mão. As primeiras referências à odontologia do Egito datam de 3.700 a.C. e elas foram encontradas em manuscritos que citavam problemas bucais como dor de dente e feridas gengivais. A profissão evoluiu e em 1756 foi publicado o primeiro livro de odontologia do sono, ensinando o preparo de modelos de gesso após a moldagem para a confecção da prótese dentária. Outras inovações surgiram, como o uso de porcelana para prótese em 1788. Já a definição de consultório coincidiu com as primeiras cadeiras expressamente fabricadas para essa finalidade. A mais antiga, talvez em todo o mundo, foi a utilizada nos Estados Unidos por José Fleck de 1790 a 1812. A iluminação, na maioria das vezes, vinha da janela, então tinha que colocar a cadeira de forma que aproveitasse a luz natural. Mas foi apenas no final de 1800 que Edmund Kells introduziu a colocar a eletricidade no seu consultório. Até essa época, a extração dos dentes era feita sem anestesia e com as mãos. E em 1872, a SS White Company colocou no mercado o primeiro motor elétrico que havia sido inventado por George Green, abrindo então um caminho para um grande desenvolvimento da odontologia. Após essa descoberta, ainda, houve uma nova descoberta importante, né, de Kohler em 1884, que utilizou anestesia tópica, que aos poucos deu início à anestesia local contemporânea, hoje utilizando a procaína. Outras inovações foram, aos poucos, fazendo parte da odontologia, como o uso do sugador, a alta rotação, a preocupação com a ergonomia, com a biossegurança e, atualmente, a odontologia 3D. A odontologia sempre teve uma orientação predominantemente curativa e reparadora, mas, aos poucos, as ideias e princípios básicos da odontologia preventiva foram sendo incorporados e, posteriormente, um novo avanço na odontologia surgiu. Houve, então, uma mudança importante no paradigma, onde a odontologia assumiu o importante papel de saúde geral, com uma visão ampliada e holística do paciente. Dentro dessa nova orientação, a odontologia não mais se contenta em restaurar dentes, mas ela procura ir além. Ela busca proporcionar aos seus pacientes melhorar a saúde e a qualidade de vida, por meio de seu saber e suas intervenções em qualquer idade. E, assim, surgem novas áreas de atuação ou especialidades, como a odontologia do trabalho, a dor orofacial, laser terapia, medicina oral, acupuntura, a odontogeriatria, a odontologia intensiva, a implanta odontia. Dentro desse contexto, surge a odontologia do sono, que busca o quê? Tratar determinados distúrbios do sono para melhorar a saúde e a qualidade de vida do paciente. Essa frase é de um dentista do sono americano, chamado Larry Bash. Ele disse que a apneia é um problema médico e não odontológico. Então, vocês podem estar perguntando, então, qual que é o papel do dentista do sono? Esse trecho que eu vou apresentar para vocês é de um periodontista americano chamado Charles Berman. Ele disse que a lei natural não dividiu o ser humano em três partes, médica, dentária e psicológica. Se a sociedade fez essa divisão para a possibilidade de prestar serviço de saúde, então, cada grupo profissional carrega a especial responsabilidade de estar suficientemente informado sobre os outros, de tal forma que a integração dos cuidados da saúde seja a meta desejada. O tratamento dos distúrbios respiratórios do sono é multidisciplinar. Ele requer o conhecimento e a integração de profissionais de diversas áreas, como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, além do dentista. E para o sucesso no tratamento é necessário uma comunicação aberta entre os vários profissionais, como bem disse Charles Berman, para estar suficientemente informado sobre os outros, de forma que a integração dos cuidados da saúde seja a meta desejada. O dentista do sono, ele deve ter determinados atributos, como conhecer o sono normal e seus distúrbios, conhecer os diversos métodos de diagnóstico na área, interagir com os profissionais da equipe multiprofissional, compreender as características funcionais e de concepção dos muitos diferentes aparelhos intraorais, ser capaz de reconhecer e gerenciar os efeitos secundários e complicações associadas ao uso dos aparelhos intraorais e, devido às implicações da longa vida da terapia, realizar consultas para exames de acompanhamento regulados e periódicas. O dentista do sono, então, participa do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, ronco, apneia obstrutiva do sono e síndrome de resistência de vias aéreas superiores. Também trata o bruxismo do sono e tem um grande e importante papel no tratamento de crianças roncadoras e respiradoras bucais. Desde o primeiro consenso brasileiro de ronco e apneia, que foi em 2000, foi relatado que deve apenas, que o dentista deve apenas executar o tratamento indicado pelo médico, cabendo a este a completa avaliação diagnóstica e a proposição do tratamento. No caso dos aparelhos intraorais, cabe ao dentista a indicação do tipo de aparelho disponível para cada caso, a execução e acompanhamento relacionados a este. Além disso, eles sugeriram a criação de um currículo mínimo em medicina do sono para que os profissionais de odontologia se habilitem a exercer esses tipos de tratamento. Isso se torna necessário porque nós, profissionais da odontologia, não temos esse domínio na nossa formação. Em 2008, um novo consenso brasileiro de apneia e ronco confirmou a avaliação inicial deve ser feita pelo médico através de consulta clínica e exame de polisonografia e, havendo a indicação médica para tratamento com aparelho intraoral, o paciente será encaminhado ao dentista especializado no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Então, isso que eu falei sobre os consensos brasileiros de apneia e ronco, a pessoa pode pensar, né, os dentistas podem pensar que essa recomendação, ela não é favorável aos dentistas, mas nós não devemos pensar dessa maneira, como se tivesse diminuído a nossa participação na equipe multiprofissional, ao contrário, o dentista especializado no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono é de grande importância na equipe. Bom, dentro da, de uma perspectiva histórica do tratamento de apneia destrutiva do sono e ronco com os aparelhos intraorais, nós vemos que logo no início da década de 80, começaram a surgir na literatura médica internacional as primeiras publicações onde aparelhos intraorais criados por dentistas começavam a ser estudadas, como uma alternativa no tratamento, né, do CEPAC, no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Tinha sido, então, dada a largada rumo a um novo campo de atuação na odontologia em todo o mundo. E em torno de 1992, surgiram os primeiros dentistas brasileiros a se interessar pelo novo assunto e a nova possibilidade de estudos dentro da odontologia. Em 2005, durante o Congresso Brasileiro de Sono em Curitiba, aconteceu a primeira reunião exclusivamente de dentistas envolvidos com a odontologia do sono. Éramos 27 dentistas naquele evento. E aí foi criada a COABES, Comissão Odontológica da Associação Brasileira do Sono. E no próximo Congresso Brasileiro do Sono, realizado em Fortaleza em 2007, a COABES já era uma realidade com 41 dentistas participantes. A partir da criação da COABES, a odontologia do sono, sempre apoiada pela Associação Brasileira do Sono, foi obtendo a cada Congresso Brasileiro do Sono mais expressividade com um número crescente de dentistas nos próximos eventos. Em 2009, no Congresso Mundial do Sono, que ocorreu em São Paulo, já éramos 82 dentistas participantes. Em 2011, no Congresso Brasileiro do Sono, que foi realizado em Belo Horizonte, nós tivemos a primeira prova de certificação em odontologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, uma iniciativa importante para padronizar o conhecimento e as condutas clínicas para o tratamento das desordens respiratórias do sono com os aparelhos intraorais. As conquistas nossas não pararam por aí, pois no ano de 2012, nós deixamos de ser uma comissão dentro da ABS, da Associação Brasileira do Sono, e foi fundada a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, a BROS. E em 2013, paralelo ao 14º Congresso Brasileiro de Sono, nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Odontologia do Sono no Rio, com mais de 150 dentistas envolvidos, onde também houve uma segunda prova de certificação para dentistas, a qual foi aplicada a cada dois anos, durante os próximos congressos que foram realizados em 2015, 2017, 2019 e 2021. Atualmente, somos 600 dentistas cadastrados na ABS e a BROS, manifestando interesse e participação nos eventos relacionados à odontologia do sono no Brasil. E uma série de bons cursos de longa duração para treinamento de dentistas nessa área surgiram também no país, o que mostra que o interesse dos dentistas tem sido não só de um primeiro contato, mas sim de um aprofundamento do conhecimento na área do sono. Hoje, nós somos 91 dentistas do sono certificados pela ABS e a BROS, e nos dias de hoje, a odontologia do sono brasileira ganhou destaque e reconhecimento entre os profissionais do sono, e com um papel bem definido de atuação, ela contribui com a medicina do sono, na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, que passaram a ser beneficiados com a disponibilidade dessa alternativa de tratamento. E agora, nós estamos nos unindo com a ajuda do CRO-MG, por meio de diversos CROs em todo o Brasil, em busca do reconhecimento da especialidade odontologia do sono pelo CFO. E hoje, nós estamos aqui comemorando o dia do dentista no CRO-MG, juntamente com outros CROs do Brasil, nós estamos trazendo para vocês profissionais de renome na área, abordando sobre temas importantes para quem quer saber mais sobre a odontologia do sono. Finalmente, mais uma vez, eu parabenizo a todos os dentistas que, com essa profissão, fazem momentos felizes ainda mais bonitos. Obrigada. 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 Obrigada.